E o Ministério Público Federal comanda essa série de fiscalizações que começou nesta segunda-feira. A repórter Aline Aragão conversou com a procuradora Lívia Tinoco, que faz um balanço dessa operação e fala também dos próximos passos. Durante essa primeira semana, o que mais chamou a atenção das equipes? O que foi alvo da fiscalização? O que mais chamou a atenção? Olha, tem chamado a atenção a grande quantidade de fatos irregulares que nós temos encontrado lá. Por exemplo, nós fizemos essa semana a interdição de três fabriquetas de queijo, de requeijão e manteiga, que estavam em péssimas condições sanitárias, péssimas condições de higiene. Vocês chegaram a veicular essas imagens, a população já teve conhecimento e elas foram interditadas, só podem voltar a funcionar quando estiverem regularizadas novamente. Desculpe interrompê-la, que inclusive gerou um protesto da comunidade no local, lá na Rota do Sertão. Exatamente, nós apreendemos duas toneladas e meia de queijo, desse requeijão e manteiga nessa ocasião. Então, os produtores ficaram revoltados e fizeram um protesto fazendo um fechamento da rodovia. Mas nós fomos lá, conversamos com eles, negociamos, inclusive hoje à tarde nós estaremos recebendo representantes deles para conversar. Mas a fiscalização continua mantida e eu já deixei bastante claro que encontrando fabriquetas de requeijão, laticínios, naquela situação não tem como permanecer em funcionamento. Agora, pequenas irregularidades, geralmente nós notificamos e damos prazo para que a pessoa e o empreendimento regularize a situação. Nós apreendemos também em uma ação, flagramos uma serraria completamente irregular, clandestina, na qual foi encontrado mais de uma tonelada de resíduos de madeira. E muitas ações têm sido realizadas. Resgatamos já praticamente 200 animais silvestres que estavam em cativeiros, em poder de pessoas. E temos recebido também da população a entrega voluntária de animais. Às vezes a pessoa está com um papagaio e já não sabe que é irregular e ela pode buscar FBI para fazer a entrega voluntária. Ainda tem uma semana pela frente, o que falta ser feito, qual vai ser o resultado final, se dá pra dizer assim, dessa forma, dessa fiscalização? As equipes vão continuar essa semana e na outra realizando fiscalização. E ao final, na sexta-feira, nós teremos, sexta-feira, dia 2, 9 horas da manhã, em Glória, nós teremos uma audiência pública e todos estão convidados, inclusive as pessoas fiscalizadas, os gestores dos municípios que foram fiscalizados e a população em geral, onde nós apresentaremos o balanço das ações e discutiremos com a comunidade sobre tudo o que ocorreu. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos ao estúdio.